Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Entra no ar a pv.jus. Veja os destaques desta edição. Programa Bem Viver do Poder Judiciário realiza a campanha de conscientização neste primeiro dia de carnaval. A questão do abuso do álcool, as consequências gravíssimas para o indivíduo. E atenção pais, juizado da Infância e Juventude de Cuiabá, publica portaria que disciplina a participação de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos. O pai e a mãe são os responsáveis. Os detalhes, agora, na tv.jus, canal aberto com a Justiça. O juiz titular da Vara Especializada do Meio Ambiente, José Azuquim Nogueira, deferiu liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual, determinando a imediata suspensão dos efeitos dos dispositivos da lei estadual que instituíram o zoneamento socioeconômico e ecológico de Mato Grosso. De acordo com o magistrado, a conversão dos ambientes naturais e o uso inadequado do território de forma proposta na lei afetarão consideravelmente a disponibilidade de água e biodiversidade, além de gerar consequências graves para a sustentabilidade da produção agrícola e dos próprios processos ecológicos e serviços ambientais mantidos pelos diversos ecossistemas de Mato Grosso. Zuquim considerou ainda que falta embasamento técnico e jurídico à lei estadual, pois ela se fundamenta prioritariamente no uso e ocupação atual das terras e representa a perda do patrimônio de biodiversidade e recursos naturais. Tais irregularidades tornam a lei questionável sob o aspecto de proteção do patrimônio ambiental de Mato Grosso. O programa Bem Viver do Poder Judiciário de Mato Grosso realiza campanha neste primeiro dia de Carnaval. O objetivo é conscientizar os servidores do Tribunal de Justiça sobre os perigos durante os cinco dias de folia. A campanha está sendo realizada no Tribunal de Justiça, no anexo Antônio Arruda e no Fórum da Capital. O objetivo é conscientizar os servidores e o público para os riscos do Carnaval. Os panfletos chamam a atenção para o consumo abusivo do álcool, para os riscos do trânsito e também para a necessidade do preservativo. A coordenadora do programa Bem Viver, que está realizando o evento, lembra que o Carnaval deve ficar marcado pela alegria. A gente quer levar a ideia de que ela pode ser desfrutada de uma forma mais consciente, pesando a questão do abuso do álcool, as consequências gravíssimas para o indivíduo, não só aquele que dirige como que trafega. Importante que a pessoa que opte por beber nesse Carnaval, que ela saiba a hora de parar e as consequências disso. Recipientes como estes, contendo preservativos, estão sendo instalados nos banheiros para reafirmarem a importância do sexo seguro. A relação à camisinha, nós relatamos a importância dela, não só para prevenir a gravidez indesejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente era a gonorrera, sífilis, o HPV, mas hoje você tem a AIDS e a hepatite B, que são doenças terríveis e que acometem as pessoas e nunca mais abandonam essas pessoas. A necessidade de tratamento constante e fica com a vida mutilada. E o Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá publicou uma portaria que disciplina a participação de crianças e adolescentes no Carnaval da capital. A regulamentação vai até o dia 22 de fevereiro e vale para qualquer evento carnavalesco. Crianças e adolescentes até 14 anos só podem participar de matinês até às 9 horas da noite, acompanhadas por pais ou responsáveis. Já os adolescentes, a partir dos 15 anos, podem frequentar os eventos carnavalescos, desde que acompanhados por pais ou responsáveis em qualquer horário. Apesar da fiscalização, a juíza da primeira vara especializada da infância e juventude da capital explica que o controle mais eficiente é dos pais. A portaria, na verdade, ela vem somar, mas o controle efetivo mesmo, que nós costumamos dizer, é parte de casa. O pai e a mãe são os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes e devem orientá-los. A fiscalização será realizada pela Inspetoria de Menores em toda a capital. São 14 pontos de carnaval espalhados por toda Cuiabá, inclusive nós temos o Distrito da Guia, Água Sul, que estaremos também lá nesses pontos. E, evidenciados as irregularidades, serão feitos autos de infração. E as pessoas que cometem infração, elas podem sofrer uma penalidade que vai de 3 a 20 salários mínimos de referência, em caso de reincidência. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Bom feriado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho